Boas Maltinhas aqui com vocês é Robert Kappa e seja muito em menos ao mais ou possivelmente o último episódio do século de Shares Atuais. Bem no último episódio basicamente nós desfrutámos a monja corrompida e enfrentámos também o nosso pai o Coruja. E basicamente fizemos lá a tal quest que a gente precisa para fazer o melhor final que existe aqui no século. E para lá a gente vai ter que ir agora lá para o reino divino e vou fazer o reino divino e vou fazer já o final tudo de uma vez. Ok? Bora lá. Hum, é aqui. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Um boneco feito de corda? Gigante? De moto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? A CIDADE NO BRASIL 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 OPA OPA A CIDADE NO BRASIL 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 UM ела influi gathered em ou por É uma verdadeira moça corrompida. Fui, estava complicado. Ah, tá? Ah, tá! O que é? O que é? A que é? Os que me deixam de entrar. O que é? Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Não, não, não. Ache que parta a coisa da señora. Estou em frente Estou aqui Estou em frente de um inimigo Estou muito bem Não é que tu me acorres? Que talhão? Ah, ninguém viu? O banho escapou coisa que ninguém viu Que talhado? O que você quer dizer? A cabeça Se você quer dizer 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 Minha nos irmãos São em jovens Os amigos Eu não acho que e eu não vou respirar. Não tem jeito nenhum. Ah... E, principalmente, no início. O meio é um pedaço. Se a minha família vai lá, vai lá. Se a gente vai lá, se você vai lá, se você vai lá, se você vai lá. Ok, velho. O que é isso? Oh Oh Quando Oh Oh Eu queria muito aprender esta táctica Oh 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 Juro Oh 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 O que é isso? Ah, o que é isso? Como assim? Não. Lápis azul. Lápis... Lá... Lazuzinho. Isto é maravilhoso. E aqui é o seu boss. Vamos lá. Aqui é o seu boss da vida. acceleration. O que é isso? 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 Acho que vou ter que enfrentar já! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrr Eu não... O que é isso? Boa! O que é isso? Não queria! Eu tenho que ir! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô, Tô! Tô, Tô! Tô, Tô! Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Eu tenho que esperar que a porcaria do Rayon venha. Ah, vê que ele empancava a quentada, é que eu não estava bem, vê como é que fazia isto. E aí está cheio de cortes, eu sei, não tinha. O que foi? 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 Mico-sama... Jogai-e no nuqueana? Sim. Ócami-dono. Suki-mi-lou-ga-al-mizu-no-te-kuru-a-no-holi. E aí, eu acho que eu estou dizendo assim. E aí, eu acho que eu estou dizendo assim. Entendi. Eu acho que eu estou dizendo assim. Eu acho que eu estou dizendo assim. Tenta coisa para andar à procura disto. É sério. Até a próxima. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ee é 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 Vamos para aqui, vamos para aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos! Vamos, vamos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?